Volta pra cima, R&D! É show, papai! Pela pegada do R&D, meu filho! Volta que o varão chegou! O Ciano CD Eita porra, bicha doida do caralho Tá sentando com força enquanto a chuva cai Eita porra, bicha doida do caralho Tá sentando com força enquanto a chuva cai A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro É que surra o seu barragão, coisa de irmã mesmo Tá sentando com força enquanto a chuva cai A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro É que surra o seu barragão, coisa de irmã mesmo Tá sentando com força enquanto a chuva cai Pela pegada do caralho Tá sentando com força enquanto a chuva cai Ó, Caí Horácio da Sarveiro, bola de ir pra trás Bora paredão do Olaf, onde são a fábrica dos paredões JFCD de Biafina, é choco barão Eita porra bicha doida do caralho, tá sentando com força enquanto a chuva cai Eita porra bicha doida do caralho, tá sentando com força enquanto a chuva cai A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Pegue o seu bar, tem coisa de uma vez Vai chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Pegue o seu bar, tem coisa de uma vez Eita porra bicha doida do caralho, tá sentando com força enquanto a chuva cai Toca aí sessão do paredão Bora Nilo Cedês, bora Lourinho da Zafira Cavernosa É o barão mais honrozeiro do Brasil, é na pegada do RD meu filho Bora Ismael Divulgações É show papai Bota pra cima DJ Família e Davi da Farra Bota que o barão chegou Bota pra cima RD Olha o repertório novo aí mais um na pegada do meu forró de barão Bota pra cima RD Bora parede amigos da farra de canindé Luciano Cedês Hoje vai devagar cedo, olhando o teto espelhado Sentando, revolando, me chamando de safado E a fumaça subindo na raba de doutapã Você gemendo pra mim, fazendo a posição Você gemendo pra mim, fazendo a posição É show de barão É show de barão Sabe fazer a posição Jogando assim Vai pra cano Enquanto eu aperto E melhoriza a pergunta Depois daquele vídeo assim Então se prepara E vai fazendo assim Faz a fumaça Olha o flash Eu tô gravando você pra cano Faz a fumaça Faz a fumaça Olha o flash Eu tô gravando você pra cano Faz a fumaça Olha o flash Eu tô gravando você pra cano Faz a fumaça Faz a fumaça Olha o flash Eu tô gravando você pra cano Faz a fumaça Faz a fumaça Paredão neném morto Bora Victor Cedês Henrique divulgações E paredão ostentação Depósito bebida São Mateus Hoje vai devagar cedo, olhando o teto espelhado Sentando, revolando, me chamando de safado E a fumaça Subindo na raba Aqui do tapão Você gemendo pra mim Fazendo a posição Você gemendo pra mim Fazendo a posição Vai fazendo a posição Jogando assim Vai jogando Enquanto eu aperto Melhoriza a pergunta Depois daquele vídeo assim Então se prepara E vai fazendo aqui Faz a fumaça Olha o flash Eu tô gravando você pra cano Faz a fumaça Olha o flash Eu tô gravando você pra cano Olha o flash Da IPAC, comunicação visual É que os cachorrão E tê-lo moda Bota pra cima, RD É o barão, mas o roceiro, o bracinho Luciano, seu Deus Luciano, seu Deus Bota pra cima, RD Toca, toca, engenheiro Proalheamento, homem da senha Bola, paredão, raimundo, mesquite Já não escuta em que bola tem Luciano, seu Deus Mas o barão já tá tocando Novinha, preste atenção Nós vai te patrocinar Mas tem que dar o xerecão O barão já tá tocando Novinha, preste atenção Nós vai te patrocinar Mas tem que dar o xerecão Lá no camarão que eu tô levendo a vontade Lá no camarão que eu tô levendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecão Traz a maquininha que hoje eu faço xerecão Ela quer se envolver mas tá correndo perigo Curtindo com o barão a top automotivo Tá louco na tarada, tá sentando chapada Representa a novinha dando aquela que cai Eu tô louco, eu tô crazy, tô falando de nada Eu tô louco, eu tô crazy, tô tornado de base Eu tô louco, eu tô crazy, 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 tô crazy Bora meu patrão, Isaías, divulgações, bora desde divulgações Depois bebida São Mateus, depois bebida Zé Zé Bora ver fã, eu não vou ficar louco Mas o barão já tá tocando, novinha, preste atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão O barão já tá tocando, novinha, preste atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Lá no camarão que eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu passo xerecão Ela quer se envolver, mas tá correndo perigo Curtindo com o barão, a top da automotiva Tá louco na tarada, tá sentando chapada Representa a novinha, dando aquela que cai Eu tô louco, eu tô crazy, tô pra nada de basear Eu tô louco, eu tô crazy, tô pra nada de basear Tô sentando com os amigos que não estão aliados Tô sentando com os amigos que não estão aliados Tô sentando com os amigos que não estão aliados Tô sentando com os amigos que não estão aliados Tô sentando com os amigos que não estão aliados Tô sentando com os amigos que não estão aliados Tô sentando com os amigos que não estão aliados Tô sentando com os amigos que não estão aliados Tô sentando com os amigos que não estão aliados Tô sentando com os amigos que não estão aliados Tô sentando com os amigos que não estão aliados Tô sentando com os amigos que não estão aliados Tô sentando com os amigos que não estão aliados Tô sentando com os amigos que não estão aliados Tô sentando com os amigos que não estão aliados Tô sentando com os amigos que não estão aliados Tô sentando com os amigos que não estão aliados Tô sentando com os amigos que não estão aliados É sexta-feira, a bagaceira começou É hoje que eu bebo e faço amor Tem três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Forró, vaqueja de rapariga Tem três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Forró, vaqueja de rapariga Tem três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Olha forró, vaqueja de rapariga Tem três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Corra, vaquejado e rapariz Volta pra cima, RD Bora, César, CD Isaac, divulgações LC, divulgações N10, TECA Luciano, CD Olha, não posso ver uma festa que eu vou entrando Não posso ver um lito, eu vou me embriagando Não posso ver uma boca que eu vou beijando E já são quase trinta anos nesse ramo Chegou fim de semana, eu entro no meu carro Engato o meu reboque, selo o meu cavalo É sexta-feira, a bagaceira começou É hoje que eu bebo e faço amor Tem três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Corra, vaquejado e rapariz Tem três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Corra, vaquejado e rapa Olha, tem três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Olha, porra, vaquejado e rapariz Tem três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Corra, vaquejado e rapariz Meu parceiro Lucas, divulgações Tem três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Corra, vaquejado e rapariz Hoje é até de manhã, do jeito que elas gostam Paredão tocando e ela só dizendo Bota, 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 bota Bota pra cima e vê que o varão chegou, bora paredão da alegria E quem tem hora é relógio, limite é cartão Pode chegar pra cá, começou a pressão Hoje é até de manhã, do jeitinho que elas gostam Paredão tocando e banho de volta E quem tem hora é relógio, limite é cartão Pode chegar pra cá, começou a pressão Hoje é até de manhã, do jeitinho que elas gostam Paredão tocando e ela só dizendo Bota, 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 bota Mais uma pa' tocar na paredinha do brau Em Caxigó, Piauí Bora, Jaque, elegância, loja que me veste Bora, desvio, cd de russa Depósito bebida, São Mateus Toca, toca aí, sanção do paredão Bora, Vânia, Dias E Didi, Arte, Jaracati Bora, Matheus, Arraio, Lux, Atrevido E Robertinho, do trio bagunceiro Bora, freia da mídia Toca o baró 1, 2, 3, testando Repertório novo, mais uma pegada do meu forró de varão Acertou Daniel e banda Bota o barão, mas sou você do Brasil pra tocar E ela é louca de bailar Maluca de baile, ela é louca de baile Maluca, e ela é louca de baile Maluca de baile, ela é louca de baile Maluca de baile Isso é tão nesquima de mim Ficando nesquima de mim Ficando nesquima de mim Assim, assim Isso é tão nesquima de mim Ficando nesquima de mim Ficando nesquima de mim Assim, assim Elas vão no pelo, elas vão no pelo Elas vão de qualquer jeito Elas vão no pelo, elas vão no pelo Elas vão de qualquer jeito Ela toma na frente, ela toma nas costelas Aqui ela é louca de bala E ela é louca de bala E ela é louca de baia E ela é louca de baia Repertório novo mais um Na pegada do meu forró de varão Orangelo pro alinhamento Homem da senha Zenay Rodrigues, a rainha dos paredões Luciano Cedês E ela é louca de baia 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 E sentando em cima de mim Ficando em cima de mim Pulando em cima de mim Assim, assim E sentando em cima de mim Pulando em cima de mim Ficando em cima de mim Assim, assim Elas vão no pelo, elas vão no pelo Elas vão de qualquer jeito Elas vão no pelo, elas vão no pelo Elas vão de qualquer jeito Ela toma na frente, ela toma nas costas Ela toma na frente, ela toma nas costas Ela toma na frente, ela toma nas costas Ela toma na frente, ela toma na frente Elas vão no pelo, elas vão no pelo Elas vão de qualquer jeito Elas vão no pelo, elas vão no pelo, elas vão de qualquer jeito Ela toma na frente, ela toma nas costas E ela é louca de baila, maluca de baila E ela é louca de baila, maluca de baila Maluca de baila Onda pra cima e rindo Bora janaíço do tanque boladão É show papai Bora DJ Júnior, Celta, Beat, Paredão, Raimundo, Mesquita Bora João Paulo, divulgações Kiosque 40 graus, o som do ponte, automotivo do RJ Bora cantinho do céu, tá comigo, é show Despedir divulgações Meu parceiro Jani Cleudo e Júnior Coxa, galera do RJ Bota o barão pra tocar o forró Bora Lourinho da Zafira Cavernosa Luciano Sebense Olha, chegou o fim de semana e vai rolar curtição Baracho tá descendo na frente do paredão Ela paga de santinha, mas adora uma sentada Toma gostosa, essa lapada Toma tapada, cara Vem fazendo a posição, é poucas palavras E o barão é ruim, é poucas palavras E o barão é ruim, é poucas palavras Toma tapada, cara Toma tapada, cara Toma tapada, cara Vem fazer a posição, é pouca espalha Vem fazer a posição, é pouca espalha Roca e Horácio do gol abusado Bora a salda do DJ Juninho Onde do som a fábrica do sucesso Bora o Vick do Cender de Biafina Olha a chevão que de semana me vai rolar curtição Varacho cá descendo na frente do paredão Ela paga de santinha mas adoram a sentada Toma gostosa, tá bom na cara Toma tapa na cara, toma tapa na cara Vem fazendo a posição, é pouca espalha Vem fazendo a posição, é pouca espalha E o barão é ruim, é poucas palavras Toma tapa na cara, toma tapa na cara Vem fazendo a posição, é pouca espalha Vem fazer a posição Meu parceiro Ismael, divulgações Bora DJ Fabinho, bora Davi, da Farra Vagnes, divulgações de Russas Bora Café CD Toca aí, é telefone do golfe mais cabuloso do Brasil Depós bebida São Mateus e Depós bebido Dedé Bota pra cima RD, que o barão chegou Mais uma pra apaixonar os corações Ô musicão Toca, toca aí, Niu Cedês Bora gostar, Serrote e Rafael Cedês Você ama o Cedês, você ama o Cedês E tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Bota pra cima RD, que o barão é Sorrosê do Brasil Ao Vivação Bora Yuri, Cedês de Israel, divulgações Wagner, Cedês de Pé da Branca Luciano Cedês E tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Meu parceiro Jeanzinho, Cedês Bora Luciano, Cedês e Caio da Mídia Teivinho, Cedês de Russas Mateusinho de Quixada Bora Robertinho do trio bagunceiro Bora prear da mídia Mateus da Rai Lux, atrevida tá com nós Sansão do Parenão Toca aí o Barão, mas sou Rosê do Brasil Bora Vânia Dias e Didi Artes de Aracati Olha o hit do Carnaval E na pegada do Barão Mas sou Rosê do Brasil Bota pra cima, R&D Bora Horácio do Gol Abusado Celta do DJ Juninho É show papai Olha que eu não tô nem aí pro dia E o povo anda falando Se vai se acabar o mundo Eu vou morrer, raparigão Larguei meu namorado Se te peça pra bandó Carnaval tá chegando Eu vou tomar banho e Loló Passei no black quente Peguei quatro raparigas Tô com anão e um viado E um fusca cheio de bebida Vai ter Loló Vai ter birida Eu tô solteiro Vai ter loló, vai ter virita Eu tô solteira, lombrando com minhas amigas Eu e o parceiro DJ, família e Davi da Farra Bora café, CD de Rússia Bora devir o CD de Rússia Já que elegância, a loja que me veste É show, chama o barão Olha que eu não tô nem aí Porque o povo anda falando Se vai se acabar o mundo, morrer rabarigando Carguei meu namorado, pedi bênção pra vovó Carnaval tá chegando, eu vou tomar banho de loló Passei no black kit, peguei quatro rapariga Tô com anão e um viadinho, busca cheio de bebida Vai ter loló, vai ter virita Eu tô solteiro, lombrando com a zapariga Vai ter loló, vai ter virita Eu tô solteira, lombrando com minhas amigas Vai ter loló, vai ter virita Eu tô solteiro, lombrando com a zapariga Vai ter loló, vai ter virita Eu tô solteiro, lombrando com minhas amigas Bota pra cima, RD, que o barão Mas sou rosê do Brasil, chegou E é o barão Bora, Júnior, Clãs e Júnior, Coxa A galera do RJ também tá com nóis Bora, Bila Sara, a galera do RN, chegou É o barão Bota pra cima, RD Bora, Lourinho da Zapira, que é a vermosa Onde não sou a fábrica do sucesso Raimundo Mesquita, é show, papai Olha aí, mais um sucesso chegando Bora, meu parceiro, engenheiro, pro alinhamento, homem da senha Bora, paredão, Raimundo Mesquita E Janaísta, o tanque, boladão Eita porra, bicha doida do caralho Tá sentando com força, enquanto a chuva cai A chuva cai Eita porra, bicha doida do caralho Tá sentando com força, enquanto a chuva cai A chuva cai lá fora, nós dois tá quisendo Pegue o seu bar, tem coisa de remame Tá sentando com força, enquanto a chuva cai Toca aí, sanção do paredão Bora, Nilu Cedês Bora, Lourinho da Zapira, Cavernosa É o barão mais forrozeiro do Brasil É na pegada do RD, meu filho Olha isso, maior divulgações É show, papai Bota pra cima, que tem família E da vida, farra Bota que o barão chegou Olha o repertório novo aí, mais um na pegada do meu forró de barão Bota pra cima, RD Bora, paredinha, amigos da farra de canindé Hoje vai devagaceiro Olhando o teto espelhado Sentando, rebolando Me chamando de safado E a fumaça subindo Na rabatidão da pãs Vou ser gemendo pra mim Fazendo a posição Vou ser gemendo pra mim Fazendo a posição É show de barão Tá me fazendo a posição Vou ser gemendo pra mim Faz a cana pra cá Nem quando eu abro o fim Melhoriza a pergunta Depois daquele vídeo Se me dá sempre para E vou fazer tudo aqui Faz a pose Olha o peixe E eu tô gravando você pra cana Olha o peixe E eu tô gravando você pra cana Faz a pose Embora o peixe E eu tô gravando você pra cana Faz a pose Faz a pose Embora o peixe E eu tô gravando você pra cana Faz a pose Paredão, neném, moto Bora, pique no CD's Henrique, divulgações E paredão, ostentação Depósito, bebida, São Mateus Luciano, CD's Hoje vai devagaceiro Olhando o teto espelhado Sentando, rebolando Me chamando de safado E a fumaça subindo Na rabate do tabã Ou seja, gemendo pra mim Fazendo a posição Ou seja, gemendo pra mim Fazendo a posição Faz a pose Faz a pose E eu tô gravando você pra cana Faz a pose Melhoriza a pergunta E depois aquele vídeo Sim, quem não sempre fala E vem fazendo a pose Faz a pose Segura o peixe E eu tô gravando você pra cana Faz a pose Segura o peixe E eu tô gravando você pra cana Faz a pose Segura o peixe E eu tô gravando você pra cana Faz a pose Segura o peixe E eu tô gravando você pra cana Toca aí meu parceiro É Bevone do gol Ficabuloso Bora Pedro da Implac Comunicação visual Equipo os cachorrão E Telo moda Bota pra cima É o barão Mas for você no brazinho Olha o repertório novo Do meu forró de barão Toca, toca E geiro Proalhamento Homem da senha Bora paredão Raimundo Mesquite Janaís Do tanque Bola Mas o barão já tá tocando Novinha Preste atenção Nós vai que patrocinar Mas tem que dar o xerecã O barão já tá tocando Novinha Preste atenção Nós vai que patrocinar Mas tem que dar o xerecã Vá no camarão Que eu tô bebendo A bocaço Vá no camarão Que eu tô bebendo A bocaço Mas a maquininha Que eu já tô pra xerecã Mas a maquininha Que eu já tô pra xerecã Mas a maquininha Que eu já tô pra xerecã Ela quer se envolver Mas tá correndo o perigo Curtindo com o barão A top do automotivo Tá louco na tarada Tá sentando chapada Representa a novinha Dando aquela que tá Eu tô louco Eu tô crazy Tô pana de aliado Eu tô louco Eu tô crazy Tô pana de aliado Que você tá Com os amigos Que tá no pez aliado Que você tá Com os amigos Que tá no pez aliado Cachorro Que eu tô lá Cachorro Eu tô pra falvado Que você tá Com os amigos Que você tá Com os aliados Com os amigos Que você tá Com os aliados Bora meu patrão Isaíza Divulgações Bora ZD Divulgações Depós bebida São Mateus E depós bebida Zé Dé Bora ver Tô Ficá Botanou Ciança Deus Vai com o barão Já tá Tocando O Chão Vinha preste atenção, nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão O barão já tá tocando, novinha preste atenção, nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Pra no camarote eu tô bebendo a bombaço, pra no camarote eu tô bebendo a bombaço Traz a maquininha que eu faço xerecão, traz a maquininha que eu faço xerecão Traz a maquininha que eu faço xerecão Ela quer se envolver, mas tá correndo perigo Curtindo com o barão, a top d'automotivo Tá louco na tarada, tá sentando chapada Representa a novinha dando aquela que tá Eu tô louco, eu tô crazy, tô fora de baseada Eu tô louco, eu tô crazy, tô fora de baseada Tô sentando, meus amigos que tá me desaliado Tô sentando, meus amigos que tá me desaliado Tudo é que o show, tá louvado Tudo é que o show, tá louvado Tô sentando, meus amigos que tá me desaliado 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 Olha o barão, vai com o Rosê do Brasil, Alves Vassô, bota pra cima, R&D. Lúcio, Tocê, Rocha e Ravel, C3. Ismael, divulgação de Fagner, CD de Pedra Branca.